Ah, falemos da brisa. Não, só faltava ter pijama com o pato. O meu pato irá ter uma leitura para ir a dormir na cama. Ah, eu vou dar a cabeça. Olha, então que livros é que vocês têm andado a ler? Eu ando a ver as Crónicas do Vampiro Valentim. As Crónicas do Vampiro Valentim? É assim, chama-se Chorices do Tempo e Blumes de Amor. Eu ando a ler banda desenhada. Banda desenhada e qual? Do patinhas? E tu, Gabriela, o que andas a ler? Ando, mas os três, quantos de andas? Os três, quantos de andas? Os sabatos vermelhos, o roxo e nove e a princesa e a ervilha. Ah, esses são muito giros. Eu gosto muito da princesa e a ervilha. Era uma das minhas histórias preferidas. Ela tem uma banda desenhada e não está lá ainda. Ficas com o tio Patinhas. Fica a forreta com o tio Patinhas. Sim. Oh, Bernardo, e tu? O moivo de cinco. Ah, é? Muito bem. E tu, Beatriz, andas a ler alguma coisa? Andas a ler o poemas. Os poemas! Para preparar para o programa. Eu também ando a ler os poemas para... Sim, eu adoro fazer programas destes. Gostas? Estas feito muitos. Eu gosto. Mas acho que fazer, Sabeza. Não, não, não. Porque nunca fiz. Ah, é verdade. A Francisca tem uma coisa muito importante para dizer. Eu também posso... Aos meninos. Não, espera aí. Ouve esta. Ouve esta. É para gravar. Grava. Já está a gravar. Não se esqueçam de inscrever no canal do Youtube da Rádio Transforma. Obrigada. Mas isso tem no fim. E pôr um like. Olhem, eu estou cheia de vontade de começar a ler poemas. Porque é só de ativar o sininho. Não. Olha, vou começar. Alguém conhece o Manuel António Pina? Não. Tu. Tu conheces. Não. E já levaste para a escola, Pira? Já. Já levaste para a escola. O Manuel António Pina, ele foi jornalista e escreveu muitos livros para crianças. Já morreu. Já morreu. E escreveu... Não, não foi ele que gravou. Ele já morreu, Francisca. E então, há muita gente que tem andado por aí a fazer programas com poemas dele e com textos do Manuel António Pina, fazer homenagens, porque ele fez anos em novembro. Se eu não estou enganada. Então, eu vou ler um poema do Manuel António Pina, que ele foi jornalista e escreveu muitos livros e muitos livros de poesia, muitas peças de teatro para crianças. E então, eu escolhi este livro que é o Pássaro da Cabeça. E o poema que eu escolhi chama-se também o Pássaro da Cabeça. Sou o Pássaro que canta dentro da tua cabeça, que canta na tua garganta, que canta onde lhe apeteça. Sou o Pássaro que voa dentro do teu coração e do de qualquer pessoa, mesmo as que julgas que não. Sou o Pássaro da imaginação que voa até na prisão e canta por tudo e por nada, mesmo com a boca fechada. E esta é a canção sem razão, que não serve para mais nada, se não para ser cantada quando os amigos se vão e ficas de novo sozinho na solidão que começa apenas com o Pássaro dentro da tua cabeça. Quem é que tem o Pássaro dentro da cabeça? O Pássaro da imaginação. Tu tens aí um Pássaro! Têm todos um Pássaro! E o Pássaro às vezes diz para vocês fazerem as neiras, às vezes para se portarem bem. Diz-se a preocupação. É só o juízo. É o juízo. O Pássaro pode se chamar juízo. A mim diz-me ser preocupação. Olha, há aqui outro poema do Manuel António Pina, que eu vou ler, que se chama A Cabeça no Ar. As coisas melhores são feitas no ar. Andar nas nuvens, devanear, voar, sonhar, falar no ar, fazer castelos no ar e ir para lá dentro morar. Ou então, estar em qualquer sítio só bastar. A respiração a respirar, o coração a pulsar, o sangue a sangrar, a imaginação a imaginar, os olhos a olhar, embora sem ver. E ficar muito quietinho a ser. Os tecidos a tecer, os cabelos a crescer e isto tudo a saber que isto tudo está a acontecer. As coisas melhores são de ar. Só é preciso abrir os olhos e olhar. Basta respirar. Quem é que quer ler um poema? Ai, vai ser a Beatriz. Para ler um poema que ela esteve a preparar. Foi ela que escolheu. Que se chama? Girasol. Pois é. Olha, e quem é a autora do Girasol? Maria Alberta Menezes. Muito bem. Queres começar? Ou queres que eu te diga o primeiro verso? Quero começar. Então vamos lá. Girasol. 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 Põe as pestanas ao sol. O girassol parece um olho amarelo a olhar para tudo. Passa uma perdiz e diz. Girasol. Girasol. Põe as pestanas ao sol. Passa uma abelha e diz. Girasol. Girasol. Põe as pestanas ao sol. Passa a tarde e anoitece. Girasol. Girasol. Fecha as pestanas ao sol. E o girassol adormece. Girasol. 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 Palmas! E agora, eu vou escolher, deixa-me ver assim, à sorte, à sorte, à sorte, à sorte. Vai ser o Pedro. Vai ser o Pedro. Assim, muito à sorte. Muito à sorte. E o Pedro vai ler um poema do António Gedião. Olha, o António Gedião, ele foi professor e o nome verdadeiro dele era Rómulo de Carvalho, só que ele assinava os poemas com o António Gedião. Podes ler quando tu quiseres. Impressão digital. Os meus olhos são uns olhos, e é com esses olhos uns que eu vejo no mundo escolhos, onde outros com outros olhos não veem escolhos nenhuns. Quem diz escolhos diz flores, de tudo o mesmo se diz. Onde uns veem luto e dores, uns outros descobrem cores do mais formoso matiz. Nas ruas ou nas estradas, onde passa tanta gente, uns veem pedras pisadas, mas outros gnomos e fadas num halo replandescente. Inútil seguir vizinhos, que ser depois ou ser antes. Cada um é seus caminhos. Onde Sanjo vê moinhos. Dão Quixote vê gigantes. Vê moinhos são moinhos. Vê gigantes são gigantes. Eu acho que o Pedro merece palmas. Sabes que Dão Quixote... Sabes quem foi Dão Quixote? Não. Dão Quixote foi uma personagem de um livro escrito por um senhor espanhol chamado Cervantes. E Dão Quixote era um cavaleiro e, de facto, ele achava que toda a gente era um inimigo. E então ele achava que os moinhos eram gigantes. E o haio dele era o Sancho Pança, porque era muito gordo, muito gordo, muito gordo. E o Sancho Pança dizia sempre, não, está errado, aquilo são moinhos. Mas ele ia com a sua lança lutar contra os moinhos. E é um livro muito giro, que vale a pena ler. Chama-se Dão Quixote, de La Mancha. Sabes que era de um Sancho Primeiro? Não, o Sancho Pança, que era o haio dele. Ele era Sancho Pança porque era gordo? Era porque era gordo. Ai, credo. Credo? Estás a pensar? Estou a pensar quanto gordo ele era. Era muito gordo, Sancho Pança, muito gordo. Era mais ou menos gordo. Quanto gordo ele comeu na vida? Não sei, sei que ele comia muito. Era o tamanho da barriga do Pai Natal? Eu acho que era maior que a barriga do Pai Natal. Está aí o topo. Mas eu depois vou mostrar que tenho um livro. Não trouxe, hoje não trouxe. Acho que são 200 bolos. Espera aí, espera aí. Ele comia tudo que lhe aparecia pela frente. Até comia palha? Palha não, ele comia comida. E fio? Também não, era comida que ele gostava. O burro dele é que gostava de feno e de palha. Ele imaginava que isto era um doce? Isso era o Dom Quixote. Era capaz de imaginar que isto era um doce. Ele era menino para isso. E o Dom Quixote era muito alto e muito magro. Então não comia muito? Não, o Dom Quixote não. Só gostava de andar a cavalo e lutar contra os moinhos, que ele achava que eram gigantes. O gordo era o sonho de pança. Não sei porque é que se chama pança. Porque é gordo. E agora? Algum voluntário para ler? Ai, a Francisca vai finalmente ler. Como é que se chama a autora? Cecília Meireles. E a Cecília Meireles, qual é a nacionalidade dela? Brasileira. Brasileira. E vocês sabiam que a avó da Cecília Meireles era açoriana? E eu estou a olhar aqui para estes dois meninos, porque eles são ambos filhos de mães açorianas. E tu és açoriana, não és? São Miguel. Não? Sim. A Beatriz. Tu também. Só que tu nascestes cá, não foi? No Porto. Como a minha mãe é açoriana, isso faz com que eu seja açoriana. Pois é. Mas a Beatriz não concorda. Não, mas é. Não concordo. Não concordo. Mas a Beatriz é açoriana e vives em São Miguel. Sim. E tu gostas de viver em São Miguel? Gosto. Mas eu gostava de andar para o Porto. É por causa da patinagem. Ah, por causa da patinagem. Uma coisa mais crescida. E então, a avó da Cecília Meireles era portuguesa e foi viver para o Brasil. E a Cecília Meireles foi educada pela avó e por uma ama que lhe contava muitas daquelas histórias lá que conta nos Açores. Qual era a mãe? Porque a mãe da Cecília Meireles morreu muito cedo. Então ela foi educada pela avó. E a Francisca vai ler um poema da Cecília Meireles que é um dos favoritos dela. Não é? Um dos teus favoritos? Sim. Eu já fiz a patinagem do Porto com a minha mãe. Já morreu. Quem? A Cecília Meireles? Já há muito tempo. Eu posso dizer o ano que ela nasceu? Sim, podes dizer o ano. Em 1901 e nasceu em 7 de novembro de 1901 e avaleceu em 9 de novembro de 1964. Tu és muito parecida com ela. Ai, eu sou parecida com a Cecília Meireles. Não! Não! Parece o José Carlos Tinoco a dizer que eu sou parecida com a Cecília Meireles. Estou muito triste. Os autores todos já morreram. Quem é mais parecida com a Cecília Meireles é a avó. A avó, está bem. A minha mãe é a sua mãe. Então vais ler qual? A bailarina. A bailarina. Então podes ler. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem Dó nem Ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem Mi nem Fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem Lá nem Si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, Roda, Roda com os bracinhos no ar. E não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Diz que eu já ouvi esse poema na escola. No segundo ano porque apareceu. Apareceu na leite do Alfa em português. E vocês deram, alguns meninos deram este livro no segundo ano. Tem piada não lendo. Eu acho que vou amarrar o Bernardo à cadeira. Vamos amarrar o Bernardo à cadeira. Com super cola. Com super cola. Estou amarrada. Já estás amarrada. Mas olha... Mas podes ficar quietinho. Não, não. Posso ler o outro poema da senhora? Lês daqui a bocado porque olha, a Gabriela ainda não leu. Estás com vontade de ler agora, Gabriela? Então, qual é o poema? É do Fernando Pessoa, não é? Uhum. Para ver se os meninos conhecem. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro do chapéu. Fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. Por isso, ele andava depressa, depressa. Para ver se chegava a casa e tirava o tal caracol do chapéu, saindo de lá e caindo o tal caracol. Mas era, afinal, impossível tal. Nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo. Porque o caracol era do cabelo. Caracol era do cabelo. Então, vamos bater palmas à Gabriela. Caracol do cabelo. Sim, foi o Fernando Pessoa que escreveu. Ó Prima, tu mandaste o do girassol e o caracol. Pois foi, escolheste o girassol e a Gabriela andou à procura com o avô. E encontrou, não foi, foi com o avô, e encontrou este que ela gostou muito. Foi coincidência. Porque ela não sabia que eu tinha mandado esse. Mas tu escolheste o girassol. Porque eu já tinha conhecido isso quando eu fui um bocado ler uma poesia. Por isso que teve uma diferença. Claro, fizestes bem. A parte mais engraçada que eu achei foi no fim do girassol do cabelo, da cabeça. Foi, foi esta a parte. E assim também ia fazer igual. Escolhecesse. Olha, e o menino que está aí sempre a mexer? Parece um peixe que não para quieto. É, parece mais uma pulga. É uma pulga. É o que a nossa professora diz quando nós não podemos mexer. Parece uma pulga. Bernardo, então, queres ler um poema? Quero. Eu não preciso do papel nem sequer do livro. Ah, porque tu já sabes cor. E como é que se chama o teu poema? Trocas. Trocas. E a autora é Luísa Duco Soares. Olha, é deste livro que eu tenho alguns aqui. Ah, está aqui. Olha, este livro. Poemas da mentira e da verdade. É este livro. Acho que este é o poema de mentira. Pois é, este poema é da mentira. Tu sabes. O que é mentira? Porquê? As reis não têm asas. É verdade. Me esforzam, não? Eu já estou aqui a ler o poema de mentira. Vamos ouvir-te dizer o poema e depois vamos falar sobre ele. Eu estou a ler. Eu estou a ler o poema de mentira. Não, não é preciso ler-te. Dá cá. Dá cá que é para o Bernardo dizer-lhe. Vamos. Hmm. Trocas. Se me deres a lapiseira dou-te um gomo de maçã. Se me deres um livrinho dou-te as alças de marra. Se me deres uma boneca dou-te a flor que está lá. A flor que está lá. E se eu não ter nada? Larga aqui uma galinha para te dar-me adentada. Eu acho que o Bernardo merece palmas. Muito bem. Eu, por dois meses, fico congelado. Diz Beatriz. Eu já tive a ler este poema com o Bernardo porque ele disse no Agrícola que estava com o Piti e depois ele disse no Clama. Por isso é que eu não sabia. Mais ou menos de coisa. Porque ouviste a Bernarda dizer nos seus ensaios. Mas eu disse a ler de Clama. Nos seus ensaios. Nos seus ensaios. Nos seus ensaios. Ai, anda a cuscar. Anda a cuscar a prima. Eu também lhe disse. Olhem, isto hoje é um afalemos da Brisa especial, porque temos seis convidados muito especiais, que são vocês. Mandamos o José Carlos Tinoca embora, porque ele ocupa muito espaço. Quem é esse? É o que costuma fazer o programa comigo. Depois a minha mãe vai embora aos programas de vocês. Ai, eu acho que ele vai embora para tu vir. Depois já eu ouvi todas estas coisas. Pois é, a Beatriz costuma ver o programa. A minha mãe disse que ele ficou doente de uma luta. Oi! Ele está muito conhecido, sou uma lagarta. Não, porque ele não pôde vir para vocês virem. Porque senão, olhem, não havia espaço para vocês aqui, que ele ocupa tudo. É muito grande. O que é o José Carlos Tinoca? Nós chamávamos-se António de Spinoia. Olha, e não digas isso, que ele é capaz de não gostar. Se ele vir isto, não me vai gostar. Ah, ele vai ver. Ele vai ver, de certeza. De certeza. Ou o Spínola já. Olha, e agora? E a Beatriz não vai ver? É Spínola. Agora a Beatriz, não sei se a Beatriz está com vontade de ler. Não, não, não está. Espera, já não está. Agora, quem vai ler sou eu, porque eu já não leio há muito tempo. É verdade. Eu já não leio. Eu já fui há muito tempo. Já fui há muito tempo. Olha, e trouxe... Ah, já sei o que é que eu trouxe. Eu trouxe-vos... Que época é esta que nós estamos a passar? Que vocês estão todos conto? Natal. Natal. Quem é que está de férias de Natal? Eu. E eu já sei porquê. E qual é a vossa festa favorita? Gabriela, qual é a tua festa favorita de todas? É o Natal, é Páscoa, o Carnaval, os teus anos? É o Natal. É o Natal. É o Natal. E tu? Qual é a tua festa favorita? O Natal. Ah, é o Natal. Olha, pô, não vai ser nenhuma. Vai ser que vão calhar todas as sábadas e domingos. Tu saudaste-as por causa dos feriados. Eu não escrevo a carta, eu não escrevo a carta, eu faço a carta. E tu, gostas de que, Bernardo? O Natal e a Páscoa. Por causa dos ovos? Sim, eu gosto do Natal, da Páscoa e do meu aniversário. Mas a única coisa... E tu, Beatriz? Eu gosto do Natal, do Halloween, do meu aniversário e do Carnaval. Tu gostas de fazer as festas todas? Não, não, eu não gosto da Páscoa. Não gostas da Páscoa? Eu gosto mais ou menos da Páscoa. O Bernardo gosta da Páscoa porque na Páscoa ele vai para a casa da avó, às tantas, vai para a Nazaré. Não é? Às vezes? Eu digo isso só porque eu sei tudo. Eu vou muito nas férias para a Nazaré. Eu vou te contar um segredo, Pedro. A Bernardo e a Beatriz são primos da Francisca. Eu já sei isso, a Francisca contou um amigo. Por isso é que eu sei estas coisas. E a minha mãe é a prima direta da mãe deles. Agora você tem um estado, mas queres andar até pequenininho. Eu nas férias. Eu vou muito tarde para dançar e para falar-nos da Flávia. E as minhas férias favoritas são de verão porque são as mais longas. Olha, como todos disseram, a maioria de vocês disseram que a festa favorita era o Natal. Eu tenho aqui uma história de Natal, que é o Pinheirinho de Natal. Ah, eu já vi essa. Já viste? Olha, e é da Luísa Ducla Soares. Bernardo, agora vais-me ouvir, está bem? Olha, o Pinheirinho era mesmo verde e redondinho. Não há árvore mais linda, sussurrava o vento. Os eucaliptos, magricelas e despenteados, ficavam irritados e respondiam. Mas nós, quando formos grandes, vamos ser livres, vamos ser importantes. E o Pinheiro sabe-se lá o que vai ser. Estavam nesta conversa quando apareceu um homem na mata. Trazia um serrote na mão e vinha à procura de uma árvore de Natal. Mal viu o Pinheirinho, esfregou as mãos de contentamento e cortou. Adeus, adeus, despediu-se o Pinheirinho. Vou passear. E lá foi aos lavancos, na mala de um carro, até a uma casa da cidade. Espetaram-no no vaso, enfeitaram-no com bolas vermelhas e luzes que acendiam e apagavam como se fossem estrelas. Ao ver a sua imagem refletida no espelho da sala, até ficou um bocadinho vaidoso. Se as plantas do monte pudessem vê-lo assim, nessa noite, quando tudo estava escuro, chegou um estranho figurão com longas barbas brancas e um saco às costas. Virei a buscá-lo. É o Pai Natal. É o Pai Natal. Não! Do saco tirou embrulhos com papéis brilhantes e fitinhas que colocou à sua volta. Pouco depois entrou na sala, aos pulos, um bando de garotos que se lançaram sobre os presentes gritando Que árvore tão linda! Já chegou o Pai Natal! Durante vários dias, os meninos faziam rodas à sua volta e cantavam É Natal! É Natal! Vamos a Belém! Até que certa tarde alguém disse A escola vai recomeçar! E os meninos desapareceram. Então uma senhora começou a retirar os enfeitos do pinheiro. Gosto de estar assim. Não me diz, papadio ele. Mas as pessoas não percebem a linguagem das plantas. Depois a senhora pegou nele e largou-o sem cerimónias junto de um ecoponto. Um jornal amarrotado deu logo uma notícia. Já só se usam árvores de Natal de plástico. As garrafas do vidrão partiram-se a rir. És lixo, lixo, lixo! Nem serves para reciclar. Vão-te queimar numa lareira! O pinheirinho até estremeceu. Depois de ser o centro de todas as atenções, ia acabar a arder. Duas lágrimas de resina escorreram pelo seu tronco. Foi então que um velhote se aproximou. Levantou a pequena árvore e levou-a com ele. O pinheirinho não foi para longe. Entrou numa casa muito antiga e pequenina no fim da rua. O velho pousou no chão. Não havia nenhuma lareira ali. Só uma faca afiada e outros instrumentos de metal em cima de uma mesa. Que horror! O senhor cortou-lhe a rama e começou a desbastar a madeira. Em que é que ele iria se transformar? Numa colher de pau? Não. Numa perna de cadeira? Não. Numa mesa? Não. Nos pedacinhos. Nos pedacinhos? Em palitos. Em palitos. Em palitos. Não. Palitos e farpas. Quando o trabalho acabou, o indivíduo disse. Não ficou nada mal. Nessa altura entrou a correr uma menina. Um barco! Tão lindo! Foi o avô que fez? O homem sorriu. É uma prenda para ti. Deram a mão e foram pô-lo a navegar no lago. E o barquinho de madeira de pinheiro viajou feliz. Ah, pensava que o Pinheiro havia. Não. O Pinheiro é aqui. O barquinho. Mas isto são as folhas do Pinheiro? Não, isto são as folhas de outra árvore, que está ali por perto. E onde é que ficaram as folhas do Pinheiro? As folhas do Pinheiro e depois o homem deitou-as fora, que já não precisava delas. Secou tudo. Eu tenho um problema. Eu chamo a menina senhora e ela que eu não parava de ler. E sabes de cor essa? Mais ou menos. 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 Mas sei que em uma parte ela estava vestida com esmeralda e luar e tinha muitas imazinhas que fumavam o ar. que pena não teres trazido esse poema. Oh! Acontecia aí chove e ela salvava meninas que tinham fome do pão. Era. Era. Oh, Gabriela, queres ler o teu segundo poema? Apetece? Estás com muita vontade? Ah, eu quero. Tu queres? Eu também quero. Ah, agora vai ser a Gabriela. A Gabriela tem nove anos. Tu também. Estou impressionada no privado. O inverno. Velho, 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 chegou o inverno. Vem de sobretudo, vem de Cascol. O chão onde passa, parece um lançol. Esqueceu as luvas, perde o fogão. Quando as procurou, roubaras um cão. Com medo do frio, encostas-se a nós. Dá-lhe café quente, senão perde a voz. Velho, 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 chegou o inverno. Muito bem. E quem é o autor? É... Esse autor é... Espera aí. Eu tenho aqui Alguras. Sem cober, temos de dizer o nome do autor. Eu tenho aqui Alguras. Não, não. Acho que não está aqui. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Ah, não. Também não está aqui. Não está... Ah, mas eu já vou encontrar... Eu já vou encontrar Alguras. O autor do inverno. Ah, já sei. Foi aqui deste livro. Eu tirei. Ai, foi. Foi. Foi aqui deste livro. E vamos a ver... Vamos ver aqui no índice quem descobre. Sim. O inverno. Espera aí. A ver quem é que encontra. Como é que se chama? O inverno. Não é, Gabriela? Uhum. Encontrei. Encontraste. E então? É... Eugénio de Andrade. Eugénio de Andrade. Muito bem. Quem é Eugénio? O Eugénio de Andrade foi um poeta muito conhecido. Já morreu também, Pedro. E viveu, e viveu aqui no Porto. E era um poeta muito querido aqui da zona do Porto. E escrevia poemas lindos, lindos, lindos. E morreu. Sim, já era velhinho, Pedro. Estas... Morre, morre. Vessas capções. Vessas capções. Não crescem? Não duram para sempre, não é? Já que eu não achei isso, não é? A senhora só escolheu poemas de gente que já morreu. Não, eu já leu aqui alguns. Há 80 anos e param de crescer, mas fazem anos. Eu já leia... Diz, diz, Beatriz. Vá, para a semana atrás era uma mencinha de água. Está bem, fica combinado. Podias gravar depois, mais uma vez, com nós. Só no Dia das Crianças. Ah, no Dia das Crianças também é uma boa ideia. Sabem porque é que estamos a fazer... E no Dia das Crianças, outra vez. Sabem porque é que estamos a fazer este programa? Porque aqui esta menina, a Francisca, andava sempre a dizer Eu quero que faças um programa só com poesia para crianças. E disse tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. Que até te fartaste. Até te fartaste. Não, que eu achei uma boa ideia. Oh, Francisca, não é verdade que o tema aqui da gotinha d'água não foi o tema da festa de final de ano do colégio do primeiro ano? Pois foi. Eu era as gotinhas. Eu também. E a gotinha principal era a tema. E na minha escola, eu li a menina que tinha d'água com os meus amigos. Só que também cada um tinha o dedo no ar e depois a professora perguntava Quem quer fazer este desenho? Eu fiz um... Na verdade eu estava numa folha. Agora o Pedro tem aqui outro poema de... Jean de Lafontaine. Jean de Lafontaine, que escrevia muitas fábulas, que são histórias para animais. E esse foi traduzido por um grande... Histórias para animais? Não é histórias para animais. É fábula. Histórias para animais. Pronto, peço desculpas. É uma fábula. Que é uma fábula. Tá bem, peço desculpas, meu Pedro. E quem traduziu-o foi o Bocage, que foi um grande poeta português. E nasceu em 1621 e morreu em 1695. Isto o Lafontaine. Os amigos chamavam-lhe Lafontaine. Olha, e queres ler então? É o Poema da Cigarra e a Formiga. Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, achou-se em penoria extrema na tormentosa estação. Não lhe restava a migalha que trincasse. A tagarela quis valer-se da formiga, que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho. Algum grão com que manter-se, até voltar-se o acesso estivo. A miga, diz a cigarra, promete a fé de animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão em que lhe davas, a pedrinte ela pergunta. Responde a outra. Eu cantava noite e dia, a toda a hora. Ah, bravo, torna a formiga. Cantavas, pois dança agora. Ah, e a formiga não ajudou a cigarra. Porque a formiga trabalhou, trabalhou, trabalhou e a cigarra andava nas festas, não era? Acho que no dia da criança, do ano passado, nós ouvimos essa fábula. Não foi? Acho que foi. Não tenho a certeza. Sim, ouvimos. Ó, Beatriz, vamos fazer aqui um teste das duas. Eu leio uma frase e tu lês outra. O que é que achas? Queres? Uhum. Então, leio eu, leio o Pedro e lês tu. Não? Sim? E não lemos as surianas. Ah, sim, porque nós vamos ler uma autora que é Natália Correia. E a Natália Correia era também na suriana. E tinha ouvido o braguero? Sim, também. Ah. Penso que sim. Acho que sim, Guiara. E então, quem quer começar? Começo eu, Beatriz, ou começas tu? Ai, começa o Pedro. Ok. Eu leio uma quadra, depois a Beatriz lê outra. Ai, está bem, está bem. Não, agora são só os assurianos. Vão ser as duas. Eu não sei ler assuriano. Lês com o teu sotaque, está perfeito. Ah, Beatriz, tu já sabes ler assuriano. Eu lês normalmente. É da suriana. Então, vamos lá. Mãe Ilha 3. É o nome do poema, sim. Foi isto a outrora na Ilha das Fadas, Embrumada em Hortências, não sonhei. Sobre as nagoas de águas encantadas, Dormiam os fetos e não havia lei. As vacas nas colinas formadas Ruminavam o eterno. Ali folguei. Na festa das crianças coroadas, Reinava o amor e não havia rei. Dentro da música, a casa repousada. Minha mãe de semente penteava os meus cabelos E criam pérolas. Remoras longínquas da infância oculta, Que não desvala da alma ainda de bruça, Uma veirada sobre o mar de aureolas. Muito bem. Mãe Ilha da Natália Correia. E Natália Correia também nasceu em 1923 e faleceu em 1993. Teve 70 anos. Quantas tu fizeste. Foi canja. Agora eu vou pregar aqui uma partida. O Joaquim Almeida. Eu não sei como é que ele vai fazer agora Em relação ao programa. Porque nós vamos todos ler um poema a meias. É verdade. O Joaquim não é o Quim. É o Quim. O Joaquim é o Quim. E há uma parte que eu acho que o Joaquim vai gostar. É? Achas que o Joaquim vai gostar? Espera aí. Posso olhar para mim? Mamãe. Não lembro. Calma. Espera aí. Esperem aí. Eu vou-vos dizer como é que nós vamos fazer. Vocês têm que estar muito atentos todos. Quero ler. Espera aí. É o que calhar. Então. Vamos. Vamos começar. Vamos começar pelo A. Está? E cada um. Eu também vou ler uma frase. E cada um lê uma frase. Está bem? Cláudia. Posso dizer uma coisa aos espectadores? Podes. Podes dizer uma coisa aos espectadores. Depende do que fostes dizer, Pedro. Então é assim. Também não se esqueçam de ir ao Facebook. Isto também tem Instagram. Tem, tem, tem. Então também vão ao Instagram e sigam-nos. A Rádio Transforma. E a Rádio Transforma. Sim, exatamente. E também não se esqueçam de ver os programas das outras pessoas em direto ou então gravados. No nosso site. Rádio Transforma. Rádio Transforma.com. É isso? Exatamente. Quer dizer mais alguma coisa, Gabriela? Eles já disseram tudo, estes dois. Eu que é. Agora, a Beatriz vai começar com a letra A. Isto é um poema da Luísa Ducos Soares. Também daquele livro, Poemas da Mentira e da Verdade. Eu não ligo. Se chama Ana Maria Luísa. Ah é? Mas agora, cada um de vocês vai ler uma frase. Está bem? Isto vai dar aqui a volta. Eu também leio. É por ordem alfabética. É por ordem alfabética. Qual é o livro? Onde está? O livro está aqui perdido. Agora, vamos começar. Começas tu, Beatriz. É eu, André, A. Vamos começar. A é o André. Tens que ler assim. Isto é ordem alfabética. Tens que ler o abecedário. Então começa pela letra A. A é o André a beber. A beber. A beber. A beber. Água. Pé. A. Água P. Água P. Água P. Água P. Gostaste? Gostei muito. B. B. É o Bruno. Vai fugir. Vai fugir. Do gatuno. C. É a Camila. Com o corpinho. De garu... De garu... De gorila. De gorila. De gorila. De gorila. De gorila. Maníоты. Sangiel. Como lenços. De papel. Ai, o meu caiu. Ê. 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 É esteöric que nunca usa taleras. Ê. 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 É o Frederico estar sentado no penicolo. É um vacio. Para beber. Guia é o Gonçalo, já o hoje levou um estalo. Ui, deve ter feito algo mais, Neira. H é a Helga, picada por uma... Melga. Muito bem! Esta rimou! Exatamente. I é a Inês. I é a Inês a dar beijos... No chinês. Ui! J é o João, põe ratos dentro do pão. Aqui é o Rua. É a Luísa, vai para a rua sem camisa. N é a Maria, que só dorme todo o dia. É a Noturna. N é o Noverde, que gosta de ser mais... O, é o Legário, caiu dentro do... Armário. Também poderia ser. Dentro do Aquário. T é Paula. Tira bananas da Jaua. Oi! A Jaua do Macaco! Agora esta é aqui para o nosso amigo Joaquim Almeida. Quê é o Quim, maté-la na do Pudinho. É um bocadinho de Pudinho? Sim. R. R. É Raquel, que se presunta com mel. Essa é Sara. Com dez... Borbulhas na cara. Ai, que coitadinha! Tia, é o Tiago, a buscar botas no lago. Beatriz, esta é difícil. O é o urbino que sofre do intestino. Intestino! Da barriga! Eu não quero sofrer do intestino. V. É Verónica. Tem... Preguicite. Crónica. Ui, rimou! Preguiça! X. X é o Xavier, que usa roupas de mulher. Ai, que é a última. É a última. Pronto. Z é Zumira, que na aula nasceu o Vira. Acabou o abcadário. Este é um abcadário muito maluco. E muito trocado. Muito trocado. Falta mais duas letras. Três. Três letras. Mas vou dizer uma. Sim, qual é a letra, Bernardo, que falta? Eu sei uma. Vou dizer só uma. Vou dizer só uma. Diz. Y. É Yara. Já não ouvi a rimas para o Y. Que já estava a fazer a cama. Não. Y é Yara. Que é muito marada. Não. Y é Yara, que gosta de andar com uma vara. Rimeu. Posso tentar ir ver? Diz. K é Kessian, que gosta de fazer bonecas. Não importa se diz uma. Não rima. Ou faz uma estrangeira? Sim. Não, inventa-te uma letra. Ah. Ora bem. Queres inventar, Gabriela? Tens aí alguma na cabeça? Ah, já, 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 já. Espera aí. P é... É o P. É o Pedro. Não, não. L é Luzia, que anda que nenhuma pia. Pensei a L. Diz. F é Francisca, que não gosta de comer francesinha. Patanisca. Patanisca. Ah, saiu uma, saiu uma. Espera aí, agora é a Gabriela, a ver se ela celebra de alguma. Não, nenhuma. Não. N. É o Noel, que gosta de escrever no... Papai. B é a Bianca, que anda com uma grande pança. M é os macacos que depois escorregam nos pacacos. Só inventa-se. M são os macacos que se quianam que nem uns parvos. Pronto, acabaram as suas rimas. Oh, Francisca, tu ainda tens aí um poema ao gurus. E é também da Cecília Meireles. Oreis. Oreis, deixa-me ver. O chão e o pão. O chão, o grão, o grão no chão. O pão, o pão e a mão. A mão no pão. O pão na mão. O pão no chão. Não! Também tem muitas rimas. Olha, se fosse não, tinha aqui um tracinho. Olha, vou ler aqui um poema. Vou ler aqui um poema. Hã? Vou ler para morar isto. Olha, ainda vamos ler mais uns poemas. Tenho aqui um poema que eu tinha dado para a Gabriela ler, mas ela não escolheu. Mas eu acho muito bonito. Que é o Ilusionista. Chegou ao meio do circo, era um grande ilusionista. Engolia três rosas pequeninas e em seguida tirava da boca um quilómetro de serpentinas. Uma noite chegou ao meio do circo e disse, Respeitado público de meninas e meninos, hoje quero fazer-vos uma surpresa. Atenção! Mastigou as tais três rosas pequeninas, muito bem mastigadas. Abriu a boca e em vez de serpentinas, saíram três pombas encarnadas. Uma foi para o Brasil, a outra voou para a China, a terceira mais pequena não saiu de Portugal. E o Ilusionista? Deitou a língua de fora e foi-se embora. Mais nada. O respeitado público das meninas e meninos deu-me uma grande gargalhada e fim desta história encantada. De António José Forte. Muito bem, António José Forte. Olhem, eu tenho aqui um livro com poemas de Natal. Só que estes poemas de Natal que estão aqui são quase todos muito tristes. Eu... São tristes, estes poemas são tristes. Mas eu vou ler um ou outro. Ai, vocês estão... Tristes! Vou ler aqui um ou outro. Espera aí. Não é contente. Deixa-me ver. Não sei. Deixa-me ver. Não, não há contentes. Há só poemas aqui tristes. Espera aí. Ah, então não lês. Não lês. Não lês. Não, eu escolhi um que é menos triste. Ah. Não, não é menos triste. Olhem este. Vocês este vão achar graça. Talvez. Natal de 1924. É de Sebastião da Gama. Sim, Pedro, Sebastião da Gama já morreu. Morreu em 1952. É verdade. Eu vou pedir daqui a pouco que vai dizer. Todos que escolheste já morrem. Olha. Grama. Então eu vou vos ler. É Gama. Sebastião da Gama, Bernardo. Como eu faço? Então, o título do poema é Em que se fala do menino Jesus. Fiz a maldade e olhei Jesus. Ele baixou os olhos e corou. E toda a gente julgou que quem fez a maldade foi Jesus. E todos lhe perdoaram. Obrigado, menino. Mas agora, tira os olhos do bib e vem brincar. Que eu prometo para não te ver corar. Já não fazer das minhas. Anda jogar ao pé das flores no chão comigo às cinco pedrinhas. Anda jogar para esqueceres o preço do meu perdão. Hã? Não me percebeste? O menino fez a maldade. Mas toda a gente pensou que quem fez a maldade foi o menino Jesus. Mas depois, como foi o menino Jesus, todos lhe resolveram perdoar. E então eles depois ficaram amigos e foram brincar. Mas a história não é assim. Não foi mesmo o menino Jesus. É história. Não. Isto é o poema. Isto é a história que Sebastião da Gama inventou, Beatriz. Este não é triste. Este não é muito triste. Não é nada triste. Ele foi triste no início. É só triste no início. E há aqui... Ah, eu tenho aqui mais poemas guardados. Olha, tenho aqui da Alice Vieira. Quem é Alice? Alice Vieira. Não lembro-me na escola, Pedro. Estás com falta de memória, Pedro. Não, brincadeira. Ah, Alice Vieira costuma escrever muito para crianças. E olha, então... A mamãe, se a Alice tivesse Vieira, não me ia quase ser a Alice Vieira. Tenho aqui um poema que é Lá Vem. Só que eu só tenho um livro. E então o livro vai circular e vocês vão ler. É, vamos fazer esta partida ao Joaquim Almeida. É, vamos ver as divertidas. Vai começar pela Gabriela. Já começou por mim. Não, agora é a Gabriela. Leio só a primeira frase? Leio só a primeira frase. Lá vem o tio Zé Rodinho. A cavalo no burrinho. No burrinho. O burrinho é fraco. O cavalo no macaco. A cavalo no matrempe. Trempe é de ferro. A cavalo. A cavalo no martelo. E agora... O martelo. O martelo. Bate solo. Onde é que está? Onde é que está? A Gabriela ajuda a Beatriz. A bola é vermelha. A cavalo numa telha. A telha. A telha é de barro. A cavalo. Num co... Charro. Num cocharro. Eu não conheço esta palavra. A cavalo. A cavalo. A cavalo. O cocharro é de... É de... Co... Cortiça. 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 E o que é que vai rimar com cortiça? A cavalo. A cavalo numa chouriça. A cavalo numa chouriça. A chouriça é preta. A chouriça é preta. O Bernardo está a comer xícola. A cavalo numa borboleta. A borboleta foi-se. O burrinho deu um coice. Um coice. E agora os dois ao mesmo tempo? O... Acabou-se... 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 Faz mais sentido. Então... Lá vem... O tis é Godinho. Acabou-se no burrinho. O burrinho é fraco. Acabou-se no macaco. O macaco é valente. Acabou-se numa trempe. A trempe é de ferro. Acabou-se no martelo. O martelo bate sola. Acabou-se numa bola. A bola é vermelha. Acabou-se numa talha. A talha é de barro. Acabou-se no cocharro. O cocharro é de cortiça. Acabou-se numa chouriça. A chouriça é preta. Acabou-se numa borboleta. A borboleta, a borboleta foi-se, o burrinho deu um coice e acabou-se a papa doce. Eu a que li, eu a que li toda. Tu a que leste toda. Vou cobernar-te comigo. Olha, eu tenho aqui, deixa-me ver. Mas o poema... Deixa-me ver. É preciso ver um poema que eu não treinei. Podemos falar sobre coisas? Que coisas é que queres falar, Pedro? Coisas diferentes. Então, que coisas diferentes. Sei lá sobre a patinagem. Contei um escuteiro, olha, é doido. Ele gosta de cair. Ao cair, ele estava com as costas cheias de gelo. E quem era? Era um rapaz que estava lá na patinagem? Escuteiro. Ah, era um escuteiro. Aqueles escuteiros. Por acaso, de manhã, a gente foi todos patinar no gelo. E o Pedro estava indo ter com os pais. E ele cai no chão. Cai com o rabo no chão. E depois bate com a cabeça. Não bate com o rabo. Não bati nada. Bateste sim. Não bati nada. Começaste a chorar como um bebezinha. Ah! Ah, da Beatriz! Ah! Estas primas não são de confiança. Não choram nada. A Beatriz está a inventar. Agora está. Posso falar? Pode. Quantas coisas é que faltam? Pergente? Vou dizer uma piada. O Joãozinho foi à livraria com a mãe. E o Joãozinho pediu à mãe. Mãe, pode-me comprar um livro. Que livro é? É do António Pina. Quem é esse António Pina? O António Pina é um escritor brasileiro. Não é nada, Joãozinho. O António Pina é um escritor português que viveu no Porto. Pronto. Foi uma história. Foi uma história que a Francisca contou. Não era uma piada. Onde é que vai o rio? O poema do rio. Ah, só vai ao rio! Vai para o mar. Então é melhor aprender a nadar. Ah, era uma piada que vocês sabiam. Tens alguma, Gabriela? Este programa de poesia está-se a transformar num programa de anedotas. A minha amiga estava... Para que é que serve a mulher de Panava? Ah, já sei. Para nada. Ah, não é isso. Não, não. É Panava. Eu já sei outros dois. Qual é o último peixe que vive no último andar? Ah, Tum! E também há o outro. O Joãozinho está banal e depois a professora perguntou ao amigo do Joãozinho. Hinaldinho, podes vir aqui a dizer onde é que fica o Brasil? E ela foi. E a professora disse que certo. E depois a professora perguntou ao Joãozinho. Joãozinho, sabe-me dizer quem é que descobriu o Brasil? Foi o Hinaldinho. Não, Joãozinho. Foi o Pedro Álvares Cabral. Cabral? Também quer contar uma piada? Ah, então conta. É uma piada seca. Então vamos lá. Vê se nos rimos. Um homem vai ao cabeleireiro e diz. Pode-me lavar o cabelo? Sim. Mas isso vai ser complicado porque vocês têm só três cabelos. Está bem. Então o homem pegou na tesoura e lavei um. Estava a preparar e lavei dois. E antes de cortar o terceiro, o homem disse. Espera aí. Vou fugir daqui antes que fique careca. Acho que a boareira é mauco. Isto é uma pergunta. Porquê é que o Sr. João leva a porta do carro para ir para a praia? Por quê? Porque se tiver calor ele abre o vidro. Não percebi a piada. E a trouxe a destinar a sua boca? Está em casa e a sua boca. Olhem. Gostei muito de vos ter aqui no programa. Foi muito divertido. Isto passou a correr. Já. Já acabou. Já acabaram. Ainda agora começou. A sério? Já acabou? A sério? A sério? Parece que o que faz com o teu amigo. Já acabou. Muito comprido. Ah, não. Mas é ao mesmo tempo. Parece que o programa só foi em 20 minutos. Mas não. É uma hora. Quase. Olha. Queiras desejar Feliz Natal a quem? Beatriz. Diz. Eu sei. Já lembraste. A minha prima Maria. E tu? Para as minhas primas. Queres ver os nomes das primas? Beatriz, Francisca e Maria. Muito bem. Eu quero desejar. Eu quero desejar. Por exemplo. A minha família. Aos meus primas. Sim. A Rita. Ao Diogo. A Alice. Ao chato Diniz. Sim. Ao Bernardo. Ao Vítor. À Beatriz. À Maria. À Pimpas. Pronto. Já chega. E ao Teu. Eu também quero dar alguma coisa. Eu também quero dar alguma coisa. Eu vou desejar. Eu vou desejar Feliz Natal à Cristina Ferreira. Que ela, no programa da Cristina, acredite-me, mais forte e feio vai que vou adorar. Eu vou imitar que eu também sei gritar muito bem. E tu? Quero desejar Feliz Natal à minha família toda. Dos Açós e do Gaia. E tu, Gabriela? Também era à minha família toda um Feliz Natal. Ah, e eu também. E agora a todos? Diz, 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 diz. A minha família toda é a minha amiga Bia. Pronto. E agora um Feliz Natal ao nosso público, não é? Feliz Natal, é Feliz Natal. Também é Feliz Natal! Feliz Natal! Fala sempre Feliz Natal. Feliz Natal. E acabou o programa. O programa. O Feliz Natal lá por lá. Amém. Amém. Amém.